Nem o próprio artista da própria banda está lá assistindo. Só que o que mais pegava, agora eu vou abrir o jogo. Eu sei que é muito bonito a gente falar com relação ao heavy metal, ao rock, a ajudar as outras pessoas. Estamos aí pra isso. Eu gosto muito do que eu faço, tá? Eu amo muito o que eu faço. Mas, em tudo caso, por entretanto, com tudo, tudo havia pro conto, eu comecei a perceber algumas coisas. Só pra vocês terem uma noção, os festivais que no qual eu fazia ou outras pessoas fazem, eu sempre gosto de ver números. Nós estamos trabalhando em uma plataforma que ela exige números. Coloquem isso na cabeça de vocês. Coloquem isso na cabeça de vocês. Gente, YouTube, números. Quantos views, quantos inscritos, quantos likes, quantos dislikes, quantos comentários, enfim, são números. Nós trabalhamos com relação a números. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Ah, é uma crítica que você tá fazendo gigantesca. É, e você vai entender o porquê. Por exemplo, ele tem aqui no Caio Indica. Olha só que interessante. Ele tem o canal, e o canal dele tem 1.320 inscritos. Inclusive, tem que subir esse negócio aqui, hein, do Caio Indica. Tem que subir esse negócio aqui. Só pra vocês terem uma noção, só pra vocês terem uma noção, olha só como que é complicado. Os festivais que ele faz, então, cada festival aí tem mais ou menos, por vídeo, porque ele faz vários dias, por vídeo aí, vamos colocar uma média de 20 bandas. Tem mais, tem lugar que tem bem mais. Se vocês entrarem, por exemplo, no Instagram, Caio Indica, ele já tá fazendo um novo festival já. Só pra vocês terem uma noção, eu vou contar esse do dia 21, que é o dia do meu aniversário, 21 de outubro, vai cair, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 25, 26, 27, 28 bandas. Vou colocar a média aí de 25 bandas por dia, tá? Por dia. Esse Caio Indica aqui que ele tá fazendo são 3 dias. Dia 7, dia 14, dia 21 e dia 28. São 4 dias. Isso quer dizer que, nesses 4 dias de festival, nós temos aí praticamente 25 bandas, totalizando 100 bandas no festival. Um puta festival louco. 100 bandas, vamos colocar aí que a média de integrantes nas bandas é de 3 pessoas. Porque às vezes tem um artista solo, às vezes tem uma banda que tem 5, às vezes tem uma banda que tem 2 pessoas. Vamos colocar aí. Então são 100 vezes 3. 300, beleza? Só que aí você vai ver a média de visualização é muito baixa. Ah, Edson, você tá reclamando da visualização. Sim, porque muitas vezes nem o próprio artista da própria banda está lá assistindo. Era isso que ficava mais puto. Assistindo festivais de outras bandas, assistindo até às vezes o meu festival, nem o próprio artista. Ele estava lá. E eu tô falando que o canal dele tem 1.200 pessoas inscritas. O canal dele, do jeito que ele já fez festival, ele tá indo pro sétimo festival, já era pra ter mais de 5 mil pessoas. As próprias pessoas das próprias bandas poderiam estar escrevendo no próprio canal e no canal da banda. Com o canal da banda e com o próprio canal. Isso vai fomentando. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vai desanimando. Ah, Edson, você tá falando que você... Primeiro que a pessoa não vai ganhar 1 real, porque tem a questão disso aí, pessoal. Que pode dar copyright e pode até perder o canal. Então coloque isso na cabecinha de vocês aí. Coloque essa situação. Então não vem com esse negócio de... Ah, você tá pensando em uma espécie... Vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, jovem. Não vai. A única coisa que as pessoas estão fazendo é ajudar. É vamos pra cima. É correr pra cima e vamos. Só que as bandas também precisam ajudar. Vocês têm uma noção. 4 bandas vieram atrás pra fazer o Storm Metal Fest. Eu não tenho tesão nenhum de fazer o Storm Metal Fest. Se fosse depender só dessas 4 bandas, eu fazia. Se fosse depender só dessas 4 bandas, eu fazia. Mas infelizmente a galera parece que não quer mais saber de festival online. Pode ser que eu gravei esse vídeo hoje e amanhã eu queira fazer o festival e anuncio o vamos fazer festival? Pode. Não é porque amanhã eu sou outra pessoa. Tenho novos conhecimentos, novas experiências, nova vivência. Mas hoje, não. Não, não. Não me dá vontade. É. 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 É.